Oi gente, tudo bem? Ansiosos para mais uma dica cinematográfica? Pois bem, hoje eu vou indicar uma série que dá para maratonar, porque só tem uma temporada, em defesa de Jacob. E eu já aproveito para perguntar, você colocaria a mão no fogo por alguém? Eu fiz essa pergunta para introduzir essa série. O Jacob é um adolescente quieto, que fica sempre na dele, introspectivo, sabe? E é suspeito de um homicídio. Aí é claro que essa situação mexe com toda a família, incluindo a Larry, que é a mãe dele, que é uma pedagoga bem-sucedida, e também o pai, o Andy, que é um investigador renomado e que busca subir ainda mais na carreira. Aí inicia um verdadeiro drama familiar. Em alguns momentos, os próprios pais se perguntam se o filho, de fato, seria capaz de tamanha atrocidade. E aquela sensação de você não conhecer quem está do seu lado, sabe? Outro ponto levantado na história é até onde os pais podem ir para proteger um filho. E não é uma produção comum, não. Tem muitas reviravoltas, um elemento que eu acho bastante positivo. E essa obra, a gente, é baseada num livro de mesmo nome. Eu destaco a atuação do Chris Evans, que está muito bem no papel de pai, que está lutando pela família. E também do ator Jaden Martell, que interpreta o dúbio Jacob. Aponte então o seu celular para o QR Code, que vai aparecer seu vídeo, para você acompanhar, conferir em qual plataforma essa série está disponível. Vocês vão maratonar, assistam, que é muito boa. Eu fico por aqui, mas semana que vem eu estou de volta. Até mais! Tchau! 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 Tchau!